Bom dia amigos, Izao Lima de volta aqui do Meliponado dos Irmãos. Hoje, 23 de janeiro de 2020, estive afastado aí, problemas pessoais, mas estamos aqui de volta. Hoje eu vim falar sobre um alimentador para abelhas sem ferrão, e os amigos já sabem que eu falo aqui especialmente da Xandaíra, as Meliponas Subintida. Tendo em vista que eu não tenho mais conseguido alimentar externamente, conforme aí meu primeiro vídeo canal, e outros que fiz, devido o ataque das apices, agora já se tornou muito intenso, acredito que por conta de cada vez mais desmatamento, e cada vez mais menos oferta de pasto apícola, então não está sendo mais possível alimentar externamente. Então eu comecei com um teste com esse alimentador Rousse, ele é bem, com uma estética bem legal, colocado aqui na frente, na saída da caixa, olha só. Logo na passagem, as abelhas tem acesso a esses dois furos, ou mais até, e o líquido é colocado aqui, cresce um vácuo, e a medida que as abelhas vão sugando, é que vai, o líquido vai escorrendo. Então, uma vez que esteja bem vedado, não há o perigo de afogamento, ou de alagar aí o túnel de entrada. Eu tenho também esse aqui, é um modelo adaptado, muito similar, porque a ideia é a mesma. Porém, já vejo alguns inconvenientes, amigos. Aqui as abelhas propolisam, elas fecham totalmente, tem que estar limpando constantemente. Então, eu fiz esse teste, esses dois modelos, esse outro também, eu fiz um teste aqui, colocando aqui na lateral, mas elas propolisam bem aqui na curva desse joelho, se acessa aqui a um cano de 20mm. Então, esse também não funcionou. Então, vou mostrar aqui o modelo que, mais assim, se adequou para a minha situação aqui, notadamente para a abelha que eu crio aqui, que é a jandaira melipona submetida. Então, amigos, o modelo que mais aprovou para mim aqui, eu não sei o nome desse alimentador, eu vi na internet e fiz umas adaptações apenas, coloquei aqui no fundo da caixa racional, teve um teste aqui que eu coloquei aqui na lateral, do meio para trás, mas o melhor mesmo foi aqui do fundo da caixa. Então, esse alimentador, eu tentei até escurecer um pouco, aqui é um teste com fita isolante e aqui é um teste com tinta base d'água. Então, ele tem basicamente 13 cm, é um cano de 40 cm e o acesso, como podemos ver aqui, ele é removível, só um momento, ele é removível. É um cano de 20 mm, ok? As abelhas também propolisam, mas nem tanto. Essa aqui, por que está tão propolisada? Por que esta aqui, está uma colmeia bastante forte, um enxame forte. Então, quando está na situação, ela se propolisam. Mas vamos ver aqui, esse caso aqui, eu coloquei hoje pela manhã, apesar que estou só com, estou segurando aqui, sei lá com uma mão, pegando com a outra. Então, veja só. Essa tampinha, amiga, eu corto. Veja aqui, a tampa completa e eu corto bem aqui. Então, fica mais ou menos assim. E olha só. Olha só. O acesso também é um cano de 20 mm, ok? 20 mm. E aqui, adaptado com um cano de 40 mm. Veja só, bastante abelhas. O acesso ao alimento se dá rapidamente. Uma outra vantagem dele aqui, é a questão de pilhagem. Porque quando o alimentador fica mais lá para frente, eu entendo que há risco, sim, de haver pilhagem, ataques. Mas olha só, a quantidade de abelhas que está descendo até o alimento. Vou até inclinar aqui um pouco. Veja só. Coloquei mel puro. Então, veja aí. Lixa-se aqui na parte de cima. E não há dificuldade. Aqui é porque estou só com a mão, fica um pouco mais difícil. Mas beleza. De fácil higienização. Esse aqui eu não pintei. Também é uma experiência. Para ver se as abelhas propolisam ou não. novamente aqui, porque ele entra bem encaixado. Mas você com as duas mãos, fica bem fácil. Olha só. Vamos ver aqui o interior. Olha aí o acesso. Bastante abelhas. Vamos fechar aqui. Calma. Para não machucar. Então, pela minha experiência, o melhor que ele seja colocado aqui no fundo da caixa. Porque no caso aqui do meu meliponário, a parte do fundo das caixas fica, vamos dizer, mais na sombra. Há menos luminosidade. Então, a probabilidade das abelhas propolisarem é bem menor. Então, é um alimentador fácil de fazer. Eu considero fácil. Esse material você encontra em qualquer loja de material de construção. Então, ele tem 13 centímetros, contando aqui do topo até a borda, sem contar com as tampas. Ok? Então, é um cano de 40 milímetros de 13 centímetros de altura. Tem as duas tampas. E aproximadamente 5 a 6 centímetros seria esse acesso aqui de um cano de 20 milímetros. Ok? Então, amigos, deixa aí sua opinião. Gostaria de saber o que é que os amigos acham desse alimentador. Eu não sei o nome. Vi na internet. Não sei bem o local. Deixa aí para os amigos até darem o nome a esse alimentador. Se o próprio dono ver esse vídeo, eu vou nos apresentar. Então, fica aí a dica. E eu vou sim utilizar esse alimentador em todas as minhas caixas. Para alimentação das minhas abelhas, das minhas abelhas jandaíras aqui, ok? Nesse momento aí eu peço que o amigo não esqueça de deixar o like. Se gostou. Deixe sua opinião. Deixe aí suas dicas. Seus comentários. Qual alimentador que os amigos costumam usar. Quais as vantagens e desvantagens, ok? Então é isso. Abração. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.